Iniciada no dia 7 de julho de 2020, antecipada por conta da pandemia, a Operação Corta Fogo foi desenvolvida em Caxias por quase cinco meses. Durante este período, a Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, esteve em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria Municipal de Segurança por meio da Guarda Municipal e Grupo GAF, onde desenvolveram ações visando combater incêndios. Os trabalhos de 2020 foram encerrados no último final de semana. Foram quase 500 atendimentos. Esse ano, por conta da Covid-19, ela foi antecipada e foi feito um trabalho em praticamente todo o município, tanto na área urbana quanto na área rural, no sentido de eliminar focos de incêndio. Foram atendidas aproximadamente 500 ocorrências. A maioria dessas ocorrências ao longo da BR e nos bairros mais populosos de Caxias. Todos aqueles que participaram e a população está de parabéns pelo trabalho que foi feito. As ações foram desenvolvidas tanto na zona urbana quanto na zona rural. O objetivo da campanha foi conscientizar a população para evitar queimadas, além de informar o que fazer para evitar ações criminosas, onde notificações em casos identificados foram feitas, e casos reincidentes também punidos. Em observância ao Decreto nº 20, de 29 de julho de 2020, que alterou o Decreto nº 143, de 21 de abril de 2020, que declarou o estado de calamidade para acrescentar as medidas preventivas contra as queimadas em razão da Covid-19. A Operação Corta Fogo finalizou e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil já está projetando as ações que serão realizadas no período chuvoso. E agora nós vamos do fogo para a água. A Defesa Civil do município tem o mapeamento das áreas de risco. Nós já começamos a fazer o monitoramento das condições de tempo no sentido de prevenir aqueles eventos que porventura ocorram.